E aqui do lado de fora do barracão Acabei encontrando isso aqui Olha o barracão lá Onde eu mostrei agora a pouco Ali os lixos ali Olha essa freada aqui O que esse cara fez Olha isso Então tem mais um Grande Pedaço aqui dele E a gente vê aqui Que tem muito Foco de incêndio aqui Então sempre estão acionando O corpo de bombeiros Sempre, o pessoal vê fumaça Vamos acionar os bombeiros Olha aí, muita serragem Pedaços de madeira Tudo um pouco aqui Muito entulho Muita sujeira Aí o outro barracão aí Esse já foi totalmente Desmontado E assim o povo vai roubando O que dá pra vender vai roubando Vai tirando Olha onde tá aquele prédio azul Ali ó Ali é a antiga estrada da Graciosa Rua do Alphaville E tal Então você vê o tamanho Porque você tem uma noção Do tamanho desse terreno Olha isso É muito grande Aí fica aí agora Quem que pode responder isso Pra nós Quem que cuida disso É muito grande